A exposição de quadros Para mim é muito rica Porque me dá a oportunidade De conhecer a cabeça de uma psicanalista É uma cabeça tão complexa como a nossa Agora o que é curioso no trabalho da Glória É que ela organiza as obras em trípticos Se a gente perceber a organização Nessa exposição a gente vai ver Quadros divididos em grupo de três Nesse caso aqui Nós temos dois Que é a cartografia da esperança Que a gente vê a cidade Cercada de azul Mas eu não sei se é a minha imaginação Se coincide com o que ela fez ou não Mas eu vejo como se a cidade Estivesse comendo O que vem ao entorno Tem uma cabeça E uma boca do lado de cá E a água azul Da esperança em volta É muito lindo Queria conversar mais com a Glória Para entender mais esses trípicos Do dedo Nesse caso aqui Também É Amém.